Deixa ela, tadinha. Não vê que é retardada. Boa, Diego. Muito obrigada por me defender. Ai! Ai! Que na imbecil! Eu preciso que me dê o cheque da banda. Dá pra quê? Pra comprar roupa íntima. Como aí, Roberta? Você só tem que cantar, não precisa dançar cheio de tremelique. Berta, te amo. O quê? Ah, acreditou. Ops! Me mate. Mas contente. Fala a boca. Me morde. Morre. Me mata. É sério? Vai. A única coisa ruim entre essas lindas montanhas e paisagens é você. E pra culminar eu tô aqui com você. Bom, mas se quiser eu abro a porta. Olha, não estamos tão alto assim. Por que você não fecha a boca? Caladinha. Joga aí, garota. Ah, coisinha. É menos idiota. Vai fazer o quê? Posso gritar? Gritar? Ah, não. Não viaja, garota. Gritar. Não, ainda mais. Aqui não é capaz. Tá chorando por mim? Ai, bom. Então, chuta a porta. Chuta. Ou então abre a fechadura com qualquer coisa. Por favor. Tá como se eu fosse o He-Man. Não, mas é claro. É claro. Porque você é um bonequinho de plástico. Roberta, eu vou procurar elas, tá? Mas para de fazer birria que eu já volto. Para de falar e cala a boca e me tira a volta daqui. Claro, claro. Isso é para que se combinem. Não, seu tapado. É para que se separem. Ah, que bonitinho. Uma conversa íntima de namoradinhos. Que delícia. Já está outra vez de castigo? Por que é isso de colocar a cabeça a prêmio? Eu juro que não entendo, cara. Bom, pelo menos a minha cabeça serve para pensar. E não para colocar em chifres, como em você. Por sua culpa. Por sua culpa. Levei o mundo, tá, filho? Não, foi por sua culpa. Não, foi sua culpa. Sua culpa, sua culpa. Ai, com licença. Tá cega, é. Olha, você tá mal, meu filho. Tchau, Dieguinho. Tchau, Roberta. Vai deitar agora antes que eu soque a tua cara. Deixa eu me enjar. Passe. Então vai fazer xixi e vai deitar agora. Deixa eu me enjar. Vambora. Acabou a palhaçada. Ô, Jojo, mas tem que entender, velho. Eu te vi rindo, pelo menos. Eu te vi rindo. Livre pelo espelho, não dá para negar. Eu vi pelo menos. Eu vi nada. Ô, Liv, vai deitar, Liv. Vai deitar. Mas eu vi nada, Jojo. Essa câmera fica me olhando, velho. Ô, Liv. Eu tô sempre errada. Vambora, vambora. Pode ir encolher para mim sentar aí? Se você pedir, você tá tirando achando que é cocô do Lion? É um absurdo a forma como você trata as pessoas. Ah, se banca. Beterraba. Fala chinês. Sei falar chinês. Ah, que maluco. Olha aí. Pra quem não sabia, a Jenny está aqui ao meu lado. Chegou onde eu pensei. Isso mesmo. Estamos em São Paulo. Fala, amor. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Você mesmo aí na tela. Você mesmo. Você mesmo. Que mora em São Paulo. Que mora em São Paulo. E tem um sonho de conhecer Kika e Santana. Ui. Hoje é o momento. Fique andando pela rua. Aí que você pode acabar encontrando um de nós dois. É só hoje em São Paulo. Só hoje? Amanhã não vai estar aqui, não? É amanhã também. E depois de amanhã, não? Depois de amanhã também. Sábado mesmo, né? E sábado também. Então vocês têm cinco dias para encontrar a gente. É isso aí. Se não encontrar, ó. Tá solteiro? Não. Tá não? E pra mim? Eu falei não. Eu vou cair. Foda-se, raparig. Vai ficar contigo. Oxe, com todas querem. Ainda bem que só a minha namorada me tem. É, que...